Caros camaradas, estimados amigos, o tema que hoje aqui nos traz não tem preenchido as capas dos jornais, nem nos recordamos de ter aberto nos últimos tempos algum noticiário. No entanto, é difícil encontrar algo tão central para qualquer sociedade, como seja a questão da alimentação humana e, por maioria de razão, as formas como cada país, cada Estado, cada Governo, encontra para satisfazer este direito essa necessidade que se coloca e colocará durante 365 dias por ano ao seu povo e, no nosso caso, a mais de 10 milhões de portugueses. Não ficamos surpreendidos com a ausência da atenção e centralidade dada por alguns a este tema. Basta lembrar como é que, durante anos, foram tratadas as questões ligadas à floresta, elas mesmas profundamente relacionadas com as opções agrícolas que foram tomadas ao longo de décadas, para perceber que há assuntos sobre os quais a política de direito e os seus promotores só se lembram quando confrontados com a dimensão trágica das consequências e das suas opções. Para o PCP, da mesma forma que não foi preciso ver o país a ser devorado pelas chamas para insistentemente ter chamado a atenção para os problemas da floresta e do mundo rural, também não ficará à espera de uma futura crise especulativa em torno dos preços dos alimentos, como aconteceu e ocorreu em 2008, das dificuldades súbitas no abastecimento por ar, por terra ou por mar, ou de oscilações meteorológicas ou climatéricas com impactos severos para chegar à conclusão que o país tem de produzir, a partir dos seus próprios meios e recursos, o fundamental daquilo que precisa para se alimentar. Ou, se quisermos, uma definição mais rigorosa daquilo que o povo português precisa em termos calóricos ou nutricionais. Tantas e tantas vezes ouvimos falar do interesse nacional pelos motivos mais diversos. Ora, aí está algo que consideramos que é de facto do interesse nacional a soberania alimentar do povo português. É um país deficitário em termos produtivos, deficitário em termos energéticos, deficitário no plano científico e tecnológico e cada vez mais deficitário no plano demográfico. É no acumular desses déficits estruturais que encontramos a causa principal para o endividamento externo, público e privado e para um elevado grau de dependência que se agudiza à medida que se aprofunda a submissão à União Europeia e ao Euro. O déficit produtivo agroalimentar que o país revela, que é parte do seu déficit produtivo global, pelas suas particularidades incluindo no plano da segurança alimentar, suscita a maior inquietação. As estatísticas portuguesas não são famosas na clarificação dos números do déficit agroalimentar nacional e há uma evidente dificuldade em traduzi-las em números consistentes e fiáveis e, fundamentalmente, que nos deem um retrato seguro da evolução do déficit. Mas a realidade que vemos e sentimos do que está presente nas nossas mesas, nas mesas empresas de nossos restaurantes, do que encha as prateleiras dos grandes IPAM-mercados ou da pequena loja de bairro ou aldeia, não nega a evidência de uma elevadíssima porcentagem de produtos importados para a nossa alimentação. E de que essa porcentagem cresceu muito desde a adesão à CEA em 1986, que se agravou ainda mais com a entrada no euro desde 2001 e que continua a agravar-se sob os nossos olhos. Não andaremos longe da verdade se dissermos que um terço do que comemos é importado. Esta é a consequência de uma política que globalmente tem vindo a desprezar as atividades produtivas, que sacrificou indústrias e produções estratégicas no altar da globalização capitalista, que com a submissão à União Europeia, reduziu drasticamente o número de explorações agrícolas, perdeu a área de cultivo, recuou de forma profunda nas pescas, perdeu fileiras agroindustriais e parte significativa da cadeia de valor, que com a consagração dos dogmas neoliberais, do mercado e da competitividade de preço, se favoreceram as grandes potências e os grandes interesses agroindustriais. Destacamos aqui três eixos estruturantes das opções políticas que foram tomadas. A política agrícola comum, desenhada à medida das grandes potências, sobretudo da Alemanha e da França e das multinacionais do agronegócio, incluindo as agroquímicas. O objetivo da competitividade, a fixação de cotas e direitos de produção muito abaixo das capacidades e necessidades do nosso país e, depois, do seu desmantelamento com a desregulação dos mercados, o crescente desligamento das ajudas de produção tem funcionado como um rolo compressor sobre a agricultura portuguesa. O mesmo para a chamada política comum de pescas, que restringiu de forma drástica a frota pesqueira e a capacidade produtiva neste setor. A política agrícola nacional e a política agroflorestal e nacional, desenvolvida para servir os interesses dos grandes proprietários fundiários do Alentejo e Ribatejo, onde foi decisiva à destruição da reforma agrária e das suas imensas potencialidades, da grande agricultura capitalista, muitas vezes e cada vez mais capital estrangeiro, do grande negócio agroalimentar contra as pequenas e médias explorações agrícolas, a agricultura familiar e as regiões do minifúndio do Norte e do Centro do país. A política de comércio interno e externo, da produção alimentar, estruturada sob os monopólios de grande distribuição com predação dos seus fornecedores e liquidação do pequeno comércio e distribuição, absorve os mercados de proximidade e os circuitos comerciais curtos com a apropriação e domínio das cadeias de valor alimentares, seja na agricultura, seja na pecuária, seja na floresta. Os resultados dessa política na produção agropecuária e piscatória são desastrosos. Sucessivos governos vão procurando mascarar esta realidade, apresentando com frequência como trunfo o equilíbrio da balança do complexo agroflorestal. Na verdade, o peso é o peso crescente da floresta e, sobretudo, da indústria de papel que serve para esconder que Portugal é cronicamente deficitário em produtos estratégicos, como pescado, carnes, cereais, luminosas, produtos hortofrutícolas, ou que o seu grau de auto-provisionamento noutros produtos essenciais à alimentação humana, ou tem vindo a diminuir quando não está seriamente ameaçado, como é o caso do leite, setor que já, como dissemos e voltamos a afirmar, se não for invertida a atual política, corre o risco de ser varrido do mapa. É verdade que existem culturas e produções que estão em expansão. É o caso do azeite e do vinho, mas nem assim de uma forma isenta de sérias contradições. Se no caso do azeite o aumento da produção tem sido acompanhado de liquidação do olival tradicional e do crescente peso do capital estrangeiro no setor, no caso do vinho, que aliás tem um peso estratégico na balança alimentar, o seu crescimento é feito também no quadro do abandono da pequena produção. Realidades que suscitam também a necessidade da agricultura contribuir para uma cobertura equilibrada do território, inclusive em áreas pouco suscetivas de outras culturas, em zonas de montanha, pedregosas, com pouca exigência de água, confirmando que sem agricultura familiar, uma parte do território nacional poderá estar condenado ao fogo. No quadro das políticas que mais contribuíram para destruir a produção nacional e facilitar a importação de produção estrangeira, está uma peça-chave que não se pode esquecer. O desenvolvimento das cadeias comerciais de grosso e retalho da grande distribuição e que são responsáveis no crescimento brutal das importações agrícolas alimentares sem qualquer controlo. Exemplos que hoje passarão seguramente por aqui e que deixarão qualquer um de boca aberta. Como é que é possível que os produtores da batata não consigam frequentemente escoar a sua produção, a dez cêntimos que seja, e ao mesmo tempo entrem milhares de toneladas de arroz asiático. Como se explica que anualmente, exatamente no momento de colheita do arroz nacional, se importem milhares de toneladas de arroz asiático. Como compreender que um produtor da beira alta veja as suas maçãs apodrecer, mas ao seu filho seja distribuída na escola uma maçã de importação. Por mais que alguns queiram enterrar a cabeça na areia, os problemas de dependência externa, a sujeição à lógica especulativa dos mercados, a fragilidade estrutural do país para fazer face a situações de instabilidade no plano internacional, os desequilíbrios territoriais profundos são reais. As respostas às contradições que vão emergindo, suscitadas pelo aprofundamento das dinâmicas de exploração capitalista, pelo prosseguimento da política direita, apontam, no entanto, para novos saltos em frente. Desde logo com a afirmação do conceito de exploração agrícola rentável, onde já só haja lugar à grande produção em grande escala. E, deste modo, prosseguir com o processo de concentração fundiária, bem como profundamente soluções liberais, com mais mercado, mais transações comerciais e internacionais. É nessa direção que caminha a União Europeia, e é nessa direção que tem encaminhado sucessivos governos no nosso país, mesmo que pontualmente lá apareçam umas campanhas publicitárias a apelar ao consumo de produtos nacionais, que, sendo necessárias, não resolvem a questão de fundo. Camaradas e amigos, muitos poderão perguntar-se como chegamos à situação em que nos encontramos. Como é possível que depois de se gastarem milhares de milhões de euros de fundos comunitários e nacionais, à agricultura, às pescas, estejam assim? Então não foi prometido aos agricultores, aos pescadores, aos produtores portugueses, o mar de rosas de 300 milhões e depois 500 milhões de consumidores à espera da produção nacional? Afinal, foram as produções desses países que entraram por Portugal adentro. A responsabilidade política deste percurso cabe por inteiro ao PS, PSD e CDS, que convergiram na liquidação da reforma agrária, no ataque à agricultura familiar, na submissão à União Europeia e aos interesses dos monopólios. Responsabilidades passadas, mas também responsabilidades no presente, como as que tem o governo minoritário do PS, que, por sua opção, converge com PSD e CDS na submissão às imposições da União Europeia, mesmo que tal se possa traduzir na liquidação de um setor internacional, como é o caso do leite, que prefere responder ao déficit das contas públicas, em vez de mobilizar os meios que tanta falta fazem para concretizar uma política que substitua importações por produção nacional. E percebe-se que querem continuar a ser responsáveis no futuro. Leia-se o documento de entendimento entre PS e PSD sobre fundos comunitários, uma espécie de tratado entre raposas para guardarem o galinheiro, e ver-se-á que, ao contrário da preocupação propalada pelo governo e com a agricultura familiar, aí nem sequer se encontra uma linha. É sempre a mesma lógica. Competitividade, exportação, escala. O PCP bate-se por uma política alternativa que responde aos problemas do país. Uma política patriótica de esquerda que, no plano agrícola e das pescas, seja capaz de assegurar níveis adequados de consumo, soberania alimentar, de segurança e da qualidade alimentar, promover o emprego e a melhoria das condições de vida dos agricultores e pescadores e dos trabalhadores. É preciso enfrentar a União Europeia e as suas políticas comuns, seja agrícola, seja das pescas, geradoras de exclusão de países e regiões de produção, de desaparecimento da agricultura familiar, de declínio do mundo rural de riscos para a saúde pública, de instabilidade de setores produtivos e estrangulamentos em economias agrícolas de países terceiros. É necessário que o país se bata pela sua forma radical, tal como pela renegociação da agricultura na Organização Mundial do Comércio, garantindo o direito a produzir, assegurando preços compensadores e ajudas para quem produz, moduladas e com tetos. Alterações que não podem ignorar outra questão central que é determinante no desenvolvimento destes processos. O aumento dos níveis de rendimentos dos agricultores, produtores e pescadores. Defender a produção nacional, a partir essencialmente da agricultura familiar e da pequena pesca. Garantir uma elevada incorporação nacional na cadeia de valor dos produtos agroalimentares. Dinamizar o consumo dos produtos portugueses é o caminho seguro e certo para produzir riqueza e criar postos de trabalho em Portugal. Produzir de forma sustentada as importações e atenuar o déficit da balança comercial. A produção nacional no setor agroalimentar assume ainda uma componente estratégica para a soberania do país, nomeadamente na Constituição de Reservas Estratégicas. A soberania alimentar continua sendo para o PCP um vetor nuclear do conceito estratégico de defesa nacional de onde foi retirado pela política direita. O comprometimento ou mesmo a destruição deste setor levará a uma crescente dependência externa, ao agravamento dos déficits estruturais, à diminuição dos níveis de soberania alimentar. A produção agroalimentar no nosso país é, em última análise, uma questão de Estado que não pode estar nem sujeita nem condicionada pela conta bancária das empresas das grandes distribuição ou pelos interesses dos grandes potências da União Europeia. A sessão pública que hoje aqui promovemos e que será seguramente enriquecida pelas várias intervenções que estão previstas, constitui mais um contributo do PCP no seu percurso de décadas na defesa de um Portugal com futuro, dando expressão a um dos vetores essenciais da política patriótica de esquerda que defendemos e propomos. Mais aparelho produtivo, mais produção, mais independência nacional. Muito obrigado.